Olá jovem, tá começando mais um falando de parapente e hoje eu tô indo lá pra 25ª clínica de pilotos e instrutores da Associação Brasileira de Parapente, tá? Vou pra Tibaia agora, são 3 dias de evento, muita coisa vai rolar, vou tentar trazer conteúdo aqui pra você, então fica ligado, tá bom? Esse programa e os próximos aqui, beleza? Vamos que vamos então, a caminho da 25ª clínica de pilotos e instrutores da Associação Brasileira de Parapente, bora, foi! Muito bem jovem, estamos aqui, chegamos em Tibaia, a pedra tá lá e aqui no Centro de Convenções Victor Brecherê vai rolar a 25ª clínica, vamos fazer credenciamento, um dos primeiros a chegar, sair cedo de casa, será que eu tava ansioso? Bom, vamos lá, vamos fazer o credenciamento e aí a gente vai vendo o que vai acontecer, beleza? Muito bem, tá rolando o credenciamento aqui, tá um barulhão aqui, porque a galera fica falando o tempo todo, mas ó, daqui a pouquinho vai tá começando então a clínica e a primeira palestra, cadê o programa? Agora eu não sei onde é que tem a programação aqui, já queria falar qual que é a primeira palestra, eu não sei, ah, vou pegar o programa lá, já fala, a primeira palestra é com o Ari Brandi, proprietário da Sol Paragliders, vai começar daqui a pouquinho, depois a gente vai ter, eu olhei um e não olhei o outro, vamos lá, depois a gente tem palestra com o Kurt, depois tem Gilberto Ribeiro, Edu Moraes, mas ó, nesse programa aqui provavelmente você vai ver Ari Brandi e Kurt, beleza? Depois da palestra eu vou pegar umas imagens da palestra e aí eu trago uns trechos da palestra pra não filmar a palestra inteira, porque é uma sacanagem botar a palestra inteira, não é? E aí eu vou tentar conversar com eles no final, trazer um conteúdo na palestra pra gente, beleza? Bom dia pessoal! Bom dia! Obrigado, desculpa pelo cruzinho. Pessoal, obrigado, sejam bem-vindos. Nosso evento acontece depois de três anos parados aí, essa pandemia acabou atrapalhando, e pra gente é uma alegria muito grande conseguir reunir aí perto de cem participantes, né? Nessa época, e a gente tá muito feliz que vocês estão aqui, muito felizes e agradecidos. O seu dono, né, esse primeiro projeto, né? Eu morava na Alemanha, né, eu resolvi ficar mais seis meses lá, porque eu botei na cabeça que ia fabricar parapente, e comecei a bater na porta de todo mundo, né? Então a ideal era nova lá, a própria nova, inclusive eu ficava na mesma rua lá em Spruck, fui na Cloud Base, né, que depois, hoje é a Independência, fui, que outras fábricas lá, né? Fui na Delta Fly, fui na Sky Fly, mas fui na Delta Fly, que é o Hans Badreit, que é uma fábrica bem pequena na Alemanha, ele fabricava cintos, né, e fabrica ainda até hoje. E aí lá que ele me recepcionou muito bem com a ideia e me ensinou tudo, né? Diz, ó, o pezinho da máquina é assim, a costura é assim, esse negócio, ele só fazia uma vela de competição, né? Ele só fazia uma vela de alta, mais baseada no Comet, né, o CXC, né? E aí ele disse, não, se vai fazer esse negócio lá no Brasil, né, começa fazendo uma derivativa do Breezer, né, que era o Black Magic, o Black Magic nada mais era do que um Breezer com as orelhas inteiras, o Breezer tinha só metade da orelha inflada e o Black Magic, ele tinha a orelha completa, o estabilizador e também tinha baseball, né, essa foi a diferença básica. Então, é, pegou, se baseamos lá e na Sky, na Sky Trek, né, eu cheguei lá e ele tinha esse projeto, também tava começando, ele disse, ah, copia o projeto aí, leva, né, copiei tudo a mão, papel um pra um e trouxe pra cá. Mas as medidas de linhas, né, o negócio não funcionou bem, porque as medidas de linhas que eles tinham, era, era a linha total e tinha que descontar a costura, né, os vias, eram 20 centímetros, né, a costura longa. Eu fiz aqui, somei a costura, então o que aconteceu? Tinha o parapente, esse parapente, ele era altamente picado, né, tava altamente acelerado. Inclusive o CG era fora do, fora da vela, né, fora, pra frente da vela, quando a gente fez a simulação, legal. E aí os materiais também foram sofridos, né, tinha algumas coisas no Brasil, mas não se adequou. Eu voltei em dezembro, comprei uma vela original, uma dessas, inclusive era Magic Cloud, né, porque tinha mais ou menos umas 14 fábricas que usavam a mesma base, né, porque era aquela vela que tinha sido homologada em HV-1, era segura, voava bem, né, já era uma vela que tinha uma boa performance dentro daquele momento, e o aspecto de segurança. Aí voltei, quando eu sentei na máquina de novo, eu comecei a trabalhar. A gente começou a trabalhar, aí fez a primeira vela que realmente funcionou, daí a vela tinha uma segurança boa, mas naquele tempo, né, que eu fazia funstall, só tinha uma ou duas pessoas, né, e um deles era chamado Rui Marra, que no Brasil, né, que tá aqui. E aí ele lembrou, a gente sentou antes, quando você tem 30 anos, tem muitas histórias pra contar, né, mas essa é uma história muito forte, muito importante, né, na nossa história. A gente fez a primeira vela, funcionou, começou a voar bacana, né. Agora, pô, já fizemos o produto, como é que vão vender, né, tem um brasileiro de 92 lá em Sapiranga, né, aí botou o parapente no Fusquinha, dois parapentes, vamos lá, vamos se apresentar, né, pra comunidade aí, pra sociedade. Aí chegou lá, daí já tinha, né, o Eric também estava lá, né, o Bafão, é, Giba, Rui, Bruno, a Napa estava lá, né, os, né, os, como é que é, do centro, né, do epicentro do negócio, né, e a gente se sentia sempre, né, o voador do interior, né, lá, né, a maioria das pessoas nem sabiam onde ficaram Jarela do Sul, né, imagina uma fábrica de parapente aparecendo, né, do outro lado. E aí foram lá, não sei o que, teve um dia da prova, o vento não estava bom, foram pra rolante. Aí chegamos lá, rolante, né, daí a prova foi cancelada, porque o vento estava muito forte e o teto estava baixo, mas acho que principalmente por causa do vento. Daí aproveitei e abri a vela lá, todo mundo fazendo algumas sugestões, né, umas críticas construtivas, outras nem tanto, né, porque também, mas estava ali, né, aí chega um cara lá, né, chamado Rui Marra, daí ele olhou, qual é o tamanho desse negócio aí, né, tal, eu sei, ele falou, acho que está legal, posso voar, né, pô, ninguém estava voando, né, tinha sido cancelada a prova, né, vento demais, perigoso, né, esse é o motivo que se cancela uma prova, né, não é porque vai dar prévio, né, mas a situação não estava boa, o teto baixo, beleza foi, ah, voa, né, daí o táxi conectou lá, inflou, aí ele ligou um elevador mais ou menos 20 metros por segundo, depois em 4 segundos que ele tinha decolado, já tinha sumido dentro da nuvem, né, já desapareceu um dos que, naquele momento ele estava lá para vencer o campeonato do prazer, venceu naquela ocasião, né, se eu não me engano, aí chega um dos, dos críticos construtivos, né, ele chega lá perto de mim e eu, cara, peço alguém assustado, né, peço alguém, né, assassino, né, o negócio, pô, os negócios, né, estava ali, né, ou tentando voltar para o útero da mãe, ou pular atrás, alguma coisa, né, aí ele bate nas minhas costas, aí ele não esquece, né, e ele diz assim, parabéns, você acabou de matar o futuro campeão brasileiro, ou alguma coisa assim, né, pô, o negócio piorou, né, aí de repente escuta o rádio, não, olha, né, para frente maravilhoso, pô, zei aqui no sítio, tô me tratando bem, sabe, aquela pessoa, né, que já se inseriu lá, né, pô, voltou, né, saí do útero da minha mãe, saí da árvore, que ele nasci, né, pensei pelo o Fênix, né, que ele nasce da cinza, né, pô, foi uma situação, né, tensa ao máximo, né, imagine, você tem o sonho, faz o negócio todo, de repente, né, construiu uma fábrica de alguma coisa e botou a cabeça lá e esmagou, né, mas não é assim a sensação, mas foi interessante e isso validou, né, foi para nós, foi um, foi um, foi um, foi uma situação, né, claro que a gente não quer ver nada, né, o ideal não é passar por isso, né, o ideal é chegar lá, voar, fazer bonito, voar na terra, outro dia teve um voo em Nova Petrópolis, foi legal, né, foi bacana, eu vou, mas, é, não, mas deu outra, a, a, credibilidade no produto, né, na situação, baseado na experiência do piloto também, né, que era bem maior do que a experiência do fabricante, e aí o Gilberto, né, lá do Rio Grande do Sul, filho dele da Alba Sandoval, ele foi lá e comprou aquela vela, né, comprou e ficou muitos anos voando com aquela vela, e aí foi, foi interessante, deu ano 92, a gente fabricou 10 velas, o Rui também já foi cliente, foi uma das primeiras velas também, e ao final de 92 a gente já fez um acordo com a Condor, né, nesse barranco aí, isso foi feito em Super 8, com aquelas câmeras, foi convertido por um digital. Tchau, tchau. 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 É isso aí jovem, estou com o Ari Prat aqui, Ari, me fala, 30 anos de Sol, me conta um pouquinho dessa história, conta pro pessoal do canal. Então, a Sol é, literalmente, nasceu num sonho, eu já voava dessa delta, tinha começado a voar de parapente, quando eu comecei voar de parapente, já foi pensando em fabricar parapente, porque eu já voava bastante asma, né, e morava na Suíça, o parapente que é na Suíça, na Alemanha, morava na Divina, e aí eu vi que o parapente tinha, passava por um boom, né, e pensando em voltar no Brasil, aí eu falei, não, vou começar a voar de parapente, vou me levar um projeto, vou começar esse negócio, né, pra ficar cada vez mais imerso no voo. E quais os maiores desafios que você encontrou aqui no Brasil, pra fabricar aqui no Brasil? Bem, no começo, né, quando eu cheguei, eu pensei que era a abertura do Collor, que tinha aberto o mercado, né, tinha toda aquela vibe acontecendo, né, tava muito em voga, né, mas não foi bem assim, né, pra encontrar os materiais, pra encontrar os equipamentos e tudo, né, tanto que do, do, quando a gente fez o primeiro parapente, até vender o primeiro parapente, levou oito meses, né, fizemos, em agosto voou o primeiro parapente, depois passando o processo de escolha de materiais, melhoramento do processo, formalização da empresa, só em março, abril, no ano seguinte, né, depois de oito, nove meses a gente conseguiu vender o primeiro parapente. Os materiais que você usa hoje, todos são importados? São, são, ainda, hoje ainda, a maioria dos materiais, né, as linhas, as ferragens e o tecido e os reforços, né, as talas ou os reforços sintéticos, né, são importados. E como é que você vê a situação hoje do país com relação à nossa economia, né, que tá um pouquinho mais complicado, né, acesso mesmo ao material, o nosso dinheiro, infelizmente, tá valendo muito pouco agora, né, e como isso vai refletir pra você daqui pra frente? Ah, eu penso assim, a pandemia, ela, ela, ela trouxe muita gente pro esporte, né, as pessoas foram, foram olhar mais o que acontecia no seu entorno, né, porque elas estavam acostumadas em longe, viajar pro exterior, ou fazer turismo, né, de, de, um turismo tradicional, né, de grandes cidades, restaurante, festa, né, e aí as atividades ali cresceram muito. Então, os hábitos alimentares, acho que o, houve uma grande evolução, né, pela, as pessoas olharam mais pra saúde e pro bem-estar, e eu acredito que vai ficar uma parte disso, né, eu acho que vai voltar, vai passar por uma desaceleração, mas acho que quem já, como disse, quem caminhou pelo ar, né, sempre vai estar olhando pro céu tentando lá voltar. Sem dúvida, mas com relação a Sol, nesses próximos, você falou 30 anos, aí mais 30 anos, nesses próximos 30 anos, o que que a gente pode esperar da Sol? Então, o que a gente espera da Sol, né, ela, ela se consolidar na, na, na maior parte dos voadores, né, que é o voador de lazer, o voador de eventual, o voador de final de semana, o voador de núcleo, é um mercado grande também, né, então é aí 85% dos pilotos, né, onde, onde, onde estão os pilotos, né, que é o lazer, vela A, vela B, um pouco da vela C, a vela de núcleo, né, então nós vamos trabalhar muito firme nisso, de se consolidar, né, e é claro que vamos estar olhando aí um pouco as velas leves, né, o custo, né, mas a competição, a acrobacia, né, e a, e as velas de extrema alto, né, essas vão estar no portfólio só como, como, é, conceitual e prova de, de tecnologia, né, e aí não são velas para ir para o mercado. Tá, e tem algum, algum avanço tecnológico, você estava falando na palestra ali, com relação assim, coloca sempre uma inovação ou duas cada projeto, tem alguma inovação aí que, que está na agulha, que vai vir, que pode revolucionar ou a gente pode esperar um, um, daqui a esses anos, está ainda estabilizado os modelos, a performance? Não, a verdade é que visualmente, se você olha um Atmos 2 com o Atmos 3, né, ah, você vê o design diferente, né, mas quando você vai olhar bem de perto, você vai ver, ah, o perfil já, é, é o perfil mais leve, né, o tecido mais leve, e ele já não sofre processo químico, né, já é mais, é sustentável, né, já pensado na ecologia, porque botar cor no tecido, não, é só estético, né, então por que que eu preciso botar cor no tecido do perfil, né, e cada processo de tingimento, ele também altera as características técnicas, né, do material, porque tem que aquecer tudo, então esse é um detalhe, é o refinamento, né, para ver os materiais, as linhas, né, nós damos grandes passos aí, a combinação de Vectran com PPSLS, né, que só ali nos alemãs tem, que é o processo de quê? Estabilização no calor da linha de Dinema, que é o grande problema dela, né, então é uma linha estável, que tem uma vida útil, que a gente nem conseguiu ver o fim dela, né, você nem conseguiu, né, porque você depois de 5 mil ciclos, você tem ainda a mesma resistência, quase todas as outras linhas, perde de 30, 50%, né, que 5 mil ciclos seria 5 anos de uso intenso, 500 horas, então você tem esses aperfeiçoamentos, né, os materiais também, a pulminação, peso com durabilidade, isso vai trabalhar muito, né, porque, ah, você reduziu muito o peso, mas não se pensou em durabilidade, né, mas agora, depois do passado 3, 4 anos, as pessoas estão vendo, opa, né, o peso, né, você usar o tecido mais fino, usar a linha mais fina, você tem um custo, tem um impacto, né, então isso deve ser trabalhado, né, a gente vai, 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 vai trabalhar, né, para entregar produtos, né, agora o grande importante é a combinação, né, e o produto tem um desempenho melhor do seu antecessor, que ele seja mais seguro, tão seguro quanto, né, e ele seja mais fácil de voar. A propósito, vou aproveitar aqui e parabenizar pelos projetos que a Sol tem atualmente, principalmente a Primo Cinco, a vela está muito segura e voando muito. É, a Primo Cinco, ela está bem alinhada com os últimos lançamentos no mercado mundial, né, que é uma vela que tem uma combinação facilidade de voo, segurança, e a pessoa pode falar, vai começar a voar cross, vai fazer por segurança, vai lá, permite uma evolução gigante, né, a pessoa diz, ah, vai, vou pro cross, né, vou fazer 50, 60, 40 quilômetros, né, tem o equipamento certo, né, para começar, por quê? Porque ele não pode combinar duas coisas, né, ele ir para uma nova aventura de cross com uma nova vela, né, então ele conhece o produto, ele sabe os recursos que tem e aí ele vai explorar mais, isso é muito importante, né. E aumenta a durabilidade, quer dizer, no sentido de a pessoa, ela começa com uma vela A e ela pode continuar durante um bom tempo. Muito tempo, muito tempo, a gente diz que de 100 a 150 horas é o ideal no mineiro, e claro, tem gente, né, tem, tem, existe um mercado, né, de A e B, principalmente que o cara já voa 20 anos, né, cada 4, 5 anos ele troca pela nova, por quê? O que que ele sente? Depois de dois projetos, ah, o Primo 3 pro Primo 5, né, tem um passo enorme, ele tá, ele tá subindo de categoria, vamos dizer, né, de performance e tudo, sem abdicar da segurança, ficando mais fácil de voar, porque daí ela sobe melhor, decola melhor, faz tudo, então ele vai subir com o resultado dele, né, sem abrir mão da segurança passiva. Não, perfeito. Ó, eu sei que essa entrevista foi curtinha, mas já deixo o convite aqui pra gente fazer uma live junto, pra gente bater um papo, falar bastante sobre isso. Faremos, 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 bem legal. Agradeço, parabéns pelos 30 anos. Para os ouvintes aí também, né, que acompanham, cada dia mais clique mais, aí acompanha, né, todo o material aí que ele vem expondo aí pra todo mundo, isso é muito importante. Valeu, obrigado, meu Arinha. Vamos disseminar aí conhecimento, né, e bem-estar, e pras pessoas voarem bem esse mundo. Show de bola, obrigado, viu, sucesso. Que bom, parabéns pra você também. Valeu. Então, você tá voando, você se recusa a fazer a espiral, eu não quero fazer, eu não sou piloto aprovado, mas eu quero fazer cross, voo numa condição mais forte, eventualmente acontece um colapso assimétrico, desse colapso assimétrico, pode acontecer uma espiral involuntariamente, não pode? O piloto que nunca quis fazer uma espiral, que se recusava, né, a viver essa aventura chamada espiral, a vida de voo dele, de fim de semana, acabou colocando ele pra viver aquilo. Então, gente, não é por conta do CIV, o voo é isso, o voo oferece esses riscos. Não é porque a gente tá no CIV se preparando pra fazer as manobras, que ali é mais arriscado que o dia-a-dia de voo na montanha, eu fui percebendo isso, né, e ao mesmo tempo, fui percebendo que muitos sustos que eu fui tomando enquanto instrutor, enquanto responsável pela instrução do CIV, não era por falta de informação, não era, gente, a gente acha que a informação simplesmente resolve o problema dos acidentes, a gente acha que basta a pessoa ler livros, assistir vídeos, até mesmo fazer um CIV, como vinha fazer comigo, pra estar isento de acidentes, isso é uma mentira, eu vejo que eu meio dia com isso, né, então a questão que eu tô querendo começar a levantar aqui é que, claro que a informação é importante pra cada um de nós, quando a gente quer entender qualquer coisa, quando a gente quer entender, isso aqui é a informação é importante, quando a gente quer entender como é que isso aqui funciona a informação é importante, claro que é, né, mas tem uma coisa muito interessante, né, essa informação que todo mundo quer e precisa pra fazer uma coisa com segurança, como é que ela, essa informação, ela é interpretada, como é que ela é absorvida por nós, foi aí que eu comecei a perceber no CIV, que por melhor que seja a informação, dependendo do polo passivo que tá recebendo aquela informação, ele vai cocriar aquela informação, ele vai receber aquela informação de uma forma que pode, eventualmente, gerar um acidente, e foi, isso é uma das coisas que eu mais vivo no CIV, gente, o profissional, experiente inclusive, passa uma informação que tá correta, tá tudo certinho, não falou nenhuma bobagem, na hora que o piloto recebe aquela informação, ele não tá recebendo a informação como você passou, parece que é isso, mas não é, ele recebe a informação como ele cocria a informação, daqui tá saindo uma única coisa dita, mas na hora que ela chega aí, tem 100 entendimentos diferentes, tem 100, tem alguns instrutores de CIV aqui, eu sei que tem, e eu sei que eles recebem isso, que eu tô começando a falar, e que a gente vai continuar falando, de um aspecto, de uma perspectiva já de como profissionais de CIV, então a forma de eles receberem e interpretarem isso aqui é muito diferente do que alguém que não tem experiência com instrução de CIV. Ou seja, tudo isso que tá aparecendo uma palestra, né, uma informação dada, dessa perspectiva que eu tô tentando deixar vocês assim, convidando vocês pra tentarem ver com esses olhos aqui também, é, que no fundo são 100 perspectivas, 100 clínicas diferentes acontecendo nesse momento, porque cada um percebe da sua forma, de acordo com a sua subjetividade, né. Eu tô aqui, ó, com o mestre Curti, tudo bem? Tudo bem, Ricardo. Curti, como é que pronuncia o sobrenome? Vamos começar assim. É, em português, é Wilhelm, não é? Pode ser Guilherme, e eu estou literal, estou literal mesmo, do jeito que eu tô falando aí. Muito bom. Me fala, um resuminho daquilo que a gente viu, que você falou, eu tô pegando o seu depoimento, eu vou entregar, pegando hoje o seu depoimento da palestra de ontem, sobre, o que que foi falado tanto, só pra gente relembrar. É, a gente pegou uma ocasião, numa situação que aconteceu em voo, num curso chamado CIMI, e a gente fez uma pesquisa, uma exploração, a respeito do que que poderia ter levado àquela aventura, né, ou aquele acidente que não foi fatal, o piloto tá bem, tá tudo certo, mas que foi uma situação que revela pra gente coisas que a gente, no mínimo, precisa entender e despertar a consciência do que pode estar por trás disso, né. Ali o piloto, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque não conversou diretamente com ele, né. E ele, enfim, ali a gente ontem teceu uma série de possibilidades que podem ter ocorrido, que estão nos bastidores, que normalmente a gente não percebe, né, por estarem ocultas. Pode ter a ver com falha de comunicação, pode ter havido, pode ter havido com, pode estar relacionado com o piloto ainda achar que tava alto e ainda tinha altura pra eventualmente resolver e bater na água, o piloto pode eventualmente ter perdido a consciência também. São possibilidades, né. E são possibilidades que qualquer um de nós, num contexto de voo, em qualquer outro lugar, ou mesmo num curso chamado CIVI sobre a água, tá sujeito a passar. É porque eu já passei por situações muito similares àquela, mais de uma vez, e com o tempo fui percebendo que, basicamente, o que tá por trás daquilo, que pro melhor que a gente dê a instrução, pro melhor que seja passado um briefing através de um profissional que sabe o que tá falando, é contratado pra falar sobre aquilo, muitas vezes na forma de expressar, de explicar como é que se faz uma determinada coisa, que normalmente não é complicado, é simples, né, são puxar dois freios, direita e esquerda, então, assim, qual é a complexidade de ensinar e de entender isso? Aparentemente, é simples, mas existem aí vários exemplos e várias experiências pelas quais eu passei, que fazem dessa aparente simplicidade, né, de é fácil explicar como é que puxa o direito e esquerdo, que hora faz isso, que hora faz aquilo, e aparentemente fácil de entender também que horas faz isso, aquilo, a gente percebe que existem aí ocultas, né, por trás dessas, dessa comunicação, várias arapucas, né, várias, várias, em vários níveis diferentes, né, nos níveis um pouco menos sutis e nos níveis bastante sutis, né, então a palestra de ontem foi uma forma de, num primeiro momento, trazer à tona do consciente esses mal entendidos, né, essas panes de comunicação que a gente tem antes de ter uma pane de voo, a pane de voo tem muito a ver, ela nasce, ela tem como um embrião uma pane de comunicação. Você falou alguma coisa também no sentido de que as pessoas, elas entendem a realidade de acordo com a vivência delas, não importa você brifar o que você falar pra pessoa, você transmite, mas não é certeza que a pessoa tá recebendo o que você tá transmitindo, né, isso é um problema na instrução de cível, na instrução de parapente como um todo, né, perfeito, perfeito, sim, a gente, aos poucos a gente vai percebendo isso, né, como pessoas diferentes aqui, curte o Ricardo, embora os dois sejam voadores de parapente, os dois tem percepções do chamado voo muito diferentes, né, então assim, isso na vida como um todo, né, na vida como um todo, exatamente, não é certeza que a pessoa tá recebendo o que você tá falando, né, é, eu diria até o seguinte, nunca vai ser 100% comunicado, pessoas que vivem experiências muito próximas, que tem a mesma quantidade de voos, a mesma quantidade de anos de voo, passaram pelas mesmas aventuras, até essas, digamos assim, vão ter pequenas diferenças, pequenas diferenças na maneira de interpretar os acontecimentos, os fenômenos. E como um instrutor de cível, o que você pode fazer pra diminuir isso? Primeiro trazer a tona do conceito, primeiro acender a luz e mostrar a bagunça, ou os desafios, né, que estão relacionados com a comunicação, ou seja, ver, né, antes de qualquer coisa é ver a bagunça, é como se a gente fosse imaginar entrando numa sala, onde a luz tá apagada, o quarto tá escuro, a sala tá escura, e a gente traz lado por essa sala, normalmente achando que tá vendo tudo, mas não vê tudo, né, não é claro, e no primeiro momento trazer a tona do consciente, ou seja, acender a luz, mostrar, olha, aqui tem um piso quebrado, ali na frente tem caco de vidro, depois ali tá escorregadio, é, dentro do ambiente chamado comunicação, que é essa sala, né, que eu tô chamando de comunicação, primeiro perceber essas arapucas, esses perigos, né, esse é o primeiro passo, uma vez que o lado de lá, que tá recebendo uma instrução, ou seja, ele é co-criador do entendimento daquela instrução, uma vez que o lado de lá compreende essas arapucas, antes de, de, é, antes dele ser necessariamente um, eu vou mudar até um pouco assim, né, o lado de lá, quando tá recebendo uma informação, quando ele já compreende como, na hora que ele recebe a informação, existem esses tropeços, existem esses acidentes, existe o caco de vidro ali, o piso escorregadio ali, é, quando o lado de lá já sabe desse, dessas, desses potenciais perigos que existem dos mal entendidos, o lado de lá já começa a receber um briefing, uma instrução, de forma mais atenta, e durante a instrução, durante o briefing, o lado de lá participa o tempo todo durante o briefing, quando a gente tá briefando, a gente tá falando, olha, nesse briefing, a gente tá falando de um aspecto, aí abre um parênteses, e coloca dentro daquilo que foi explicado, transmitido e recebido, o que que eventualmente pode estar defasado, o que pode levar ao acidente, então a gente fala disso, depois do briefing, ou durante o briefing, olha, cuidado aqui, que dessa forma como a gente tá explicando, e da forma como você pode receber essa explicação, pode haver uma defasagem perigosa do entendimento, consciente, então quando o lado de lá se percebe corresponsável, aliás, quase muito mais responsável, é, na forma de ele receber uma instrução, ou na forma de ele receber esse vídeo, ou na forma de ele receber uma literatura, um livro, né, então do lado de cá tem o escritor, ele passa a ficar mais atencioso na situação, sem dúvida, cada vez mais, consciente, né, então mesmo o livro que a gente lê, é, a gente co-cria muito, interpreta muito aquele livro que tá lendo, é, com base no leitor, o leitor, eu como escritor de livro, eu tenho feedback de milhares de leitores que leram os livros, e o que eu percebo entre esses, esses vários feedbacks, é que muitos leram num sentido, leram o mesmo livro, mas no outro sentido, eles não leram o mesmo livro, eles leram livros diferentes, porque cada um é diferente, então quando ele recebe aquela informação, aquilo que tá sendo passado pelo livro, ele, ele co-cria essa recepção, esse entendimento do livro, muito de acordo com ele mesmo, é muito interessante perceber isso, né, e isso fica muito evidente no formato de curso chamado CIV, né, onde as coisas, elas, elas se revelam muito rapidamente, muito escancarado, então ali não tem como enganar, não tem como a gente achar que, será que ficou bem entendido, será que ficou mal entendido, na hora da prática, rapidamente fica revelado, foi um bom, foi um bom entendimento, ou foi um entendimento mais ou menos, ou o entendimento foi desastroso, né, e isso qualquer um de nós tá sujeito, né, esse vídeo mesmo, quando ele for ser recebido e for ser ouvido, exatamente, exatamente, esse é um ponto interessante que o piloto que tá assistindo a gente agora, então, a dica é ter responsabilidade, quer dizer, na hora que você estiver absorvendo o conteúdo, pensar nisso, pensar que, num primeiro passo, sim, existem, né, interpretações, você pode estar interpretando certo, interpretando errado, sim, ou, né, interpretando de um jeito que vai dar certo, um jeito que talvez não funcione tão bem, sim, exatamente, Ricardo, esse vídeo, se for recebido por uma pessoa que não voa de parapente, esse vídeo não informa nada, você percebe que é interessante, ou informa muito pouco a respeito do parapente, agora, quando ele é recebido por um piloto que tem um ano de experiência de voo, ele é recebido de acordo com aquele um ano de experiência, quando ele é recebido por um cara que voa há 10 anos, esse cara que voa há 10 anos, ele vai cocriar o entendimento desse vídeo de acordo com ele, e assim, cada um que recebe esse vídeo, né, os teus vídeos, eles têm essa, ao mesmo tempo agora, né, assim, a gente está falando disso, quando ele está consciente que ele está dando significado na interpretação do que está sendo transmitido por um vídeo, por um livro, num briefing, num curso, a forma de se relacionar enquanto comunicador ativo e comunicador passivo, essa forma vai cada vez ficando mais atento e mais consciente, ou seja, a responsabilidade é recíproca, tanto do comunicador como do receptor. Nossa, que aula! Obrigado mais uma vez, Junho. Valeu, Ricardo. Valeu pela palestra, foi sensacional. Valeu, valeu, valeu. É, eu estou aqui com o Luciano Azeitona, presidente da APP, que está promovendo esse evento aqui hoje, me fala, como é que é o desafio de promover esse evento, como é que é essa coisa de reencontrar o pessoal depois de, quanto tempo ficou parado? Três anos, três anos. Três anos, como é que está sendo? Pô, está muito legal, Ricardo, está sendo uma surpresa grande, assim, você rever, a gente rever a galera, todo mundo estava ansioso para estar no evento e a clínica tem essa, essa energia da clínica ficou represada aí por três anos e a gente está sentindo aí todo mundo feliz, todo mundo numa vibe legal, assistindo as palestras aí. Então está sendo bem legal, bem gratificante. Olha, só teve duas palestras até agora, mas eu vou dizer para você que é altíssimo nível as palestras e a interação entre as pessoas aqui é sensacional, todo mundo se respeita, se conhece, troca muita informação, eu estou acompanhando aqui, eu vou encostando em um, encostando em outro, é muita informação, não é? É, cara, é um ambiente, a clínica é um ambiente que ela, ele acaba, lembra quando a gente falava, até comentava contigo a questão, quando você vem para a clínica, você sente o que que é, quando você ouve falar é uma coisa, mas quando você vem aqui, você sente o clima de amizade, né, você tem 100, 120 pessoas, todas irmanadas falando de voo, estão aqui porque querem, porque gostam de voar, porque amam voar, então, cara, é muito legal assim, a clínica, ela acaba sendo uma confraternização e um espaço onde, meu, todas as boas intenções se encontram, né, então você vê você com seu canal aqui, a galera toda aqui, a gente tem instrutores aqui de 30 anos, instrutores de 2 anos que estão aí na luta, pilotos de vários lugares do Brasil, cara, e todo mundo vem aqui e apaixona uma só, é voar, cara, então isso é muito legal, né? Sensacional, olha, vou dizer parabéns pela organização, desde o começo aqui, sensacional, o pessoal falou que respeita os horários, porque você cobra os horários, sabe? Sim, sim, não, porque senão estende, fica um pouco cansativo, né? Não, mas show de amor. Então, mas tem que ser, tem que, o horário, o cronograma tem que ser seguido ali. Não, pessoal, todo o material que foi dado ali na sacolinha, o crachá feito com muito carinho, você vê que tem uma atenção muito bacana tudo isso, viu? Obrigado mesmo. Obrigado mesmo, Ricardo, e ó, fica aí quem não veio, venha na próxima aí, vigésima sexta aí, tá em gestação já, e logo, logo a gente tiver a notícia, a gente vai falar, tá bom? Colocando no ar de fala, que daí eu pego e divulgo aqui. Não, obrigado, falando em parapente, é parceiro nosso. O canal tá sempre aqui à disposição. Obrigado, Ricardo, valeu. Faz limouro? Faz. Mas tá baixo, cara. Cara, que fantástico, Marcio. Fantástico. Tem piruta pra pousar? Velho, tá lá, 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 lá. Que legal, velho. Ó, o Tec o Tec passando aqui, cara. Ah, eu tô vendo ali, ó. Tem uma nuvem formando em cima, não? Não, só os cilos, cara. Ah, eu já. Ah, eu desencanei de tec, agora, agora é. Tô, olha, essa. Vamos dar a pôsse aí. Eu planeio bem longo, né? Eu planeio usando esse. Vamos andar um pouco mais de mão pra responder, tá, porra. E a mão ainda não tá atuando. Muito legal, cara. É, acho que não vai dar certo, não. Vamos pôs na meio, travessar. Mas não pôs. Vamos voltar. Vamos voltar e pôs na meio lateral. Fantástico, Marcio. Fantástico. Segura, segura. Segura. Me fala o seguinte, como é que é esse negócio desse simulador? Você coloca uma parceria, experimentar ainda, né? Isso, experimental ainda, né? Esse simulador a gente tá desenvolvendo, na realidade, esse equipamento já faz desde 2011. Nós estamos no desenvolvimento do simulador. Agora, nós temos um bom parceiro nos Estados Unidos, né? Pra desenvolvimento do software. O hardware, nós mesmos, estamos desenvolvendo aqui. E aí, eu acredito que mais uns dois meses aí o software já vai tá apto pra ser comercializado aí o equipamento todo, né? Cara, que legal. Já tá ficando bom, né? Eu vou dizer pra você, depois de experimentar, é um instrumento muito legal pra escolas, pra treinar o pessoal, porque é muito realista. É, o intuito é justamente esse, a gente utilizar pra que os alunos tenham, primeiro, aproximação de pouso, que isso você não consegue treinar em barranco. Então, uma boa aproximação de pouso. Segundo, lift, térmicas, né? Giro, leitura de nuvem, né? Então, nós temos as nuvens crescendo, os ciclos de térmica, cross-country. Aí, as possibilidades agora estão sempre aumentando. Inclusive, já já vai sair o jogo online, porque você consiga jogar com vários parceiros juntos. Então, vai dar pra cada um na sua casa combinar um voo. E aí, fazer um voo virtual com todo mundo junto aí, fazendo um cross e conversando. Tem muito a ver com aquela meta do que agora estão lançando, o pessoal do Facebook, imagina? Você tem um software desse disponível dentro da meta, e todo mundo se divertindo, voando junto. Sim, né? A ideia é essa, a ideia é justamente essa, cara. Dia de chuva aí, vamos fazer um voo em qualquer lugar do mundo, e a gente pode poder voar em turma, né? Voar em grupo, né? Como a gente sempre faz, né? Que é o legal do nosso esporte. Marabéns, que você é tipo legal. Pô, bacana, obrigado, cara. E feliz de ter essa experiência. Bacana, valeu. Obrigado, sucesso, viu? Valeu, eu que agradeço. E essa questão, esse lado da psicologia, a gente ter a abordagem, olhar para esse lado, tanto do praticante quanto do instrutor, está ganhando muita força, por quê? Porque a gente está vendo que, se não a maioria, se não quase todos, a maioria dos desencontros que a gente tem dentro da modalidade, vão residir no ser, na pessoa. O Rui também vai abordar esse tema de uma outra ênfase, mas está tudo dentro desse escopo, né? A psicologia, o praticante em si, quem é a pessoa que está praticando. Então, a gente está tentando com isso, mostrar para os instrutores a importância de ele se aprimorar nesse lado, por quê? Porque conhecendo qual é a pessoa que está chegando ali para fazer aula para ele, com ele, já é um meio caminho andado para ele ter sucesso na instrução, ou não. Também tem essa, ou não. Que é um ponto que a gente também bate bastante. Tem gente que não é para voar. O voo é para todo mundo, mas tem gente que vai entrar e vai fazer besteira e pode ser evitada. Isso o Giba vai falar, a gente já conversa bastante com relação a isso. E identificar esses sinais, porque as pessoas dão esses sinais. Identificar esses sinais para ajudar nessa condução é muito importante. Então, nosso intuito de trazer esse tema à tona dentro da clínica, já é o terceiro ano que a gente está trazendo. É para isso, para chamar a atenção para esse ponto que é muito importante, se não, é o ponto central. Porque dentro do universo do voo, seja por as questões políticas, institucionais, todos os problemas que a gente teve foram gerados por uma má gestão de ego, por uma má gestão pessoal. E isso precisa mudar. Então, com isso, a gente quer trazer uma luz sobre o assunto e a gente poder evoluir mais um pouquinho isso aí. Tá bom? Então, com vocês o Giba, Gilberto e Guilherme. Boa tarde, galera. Boa tarde. Mas falar de psicologia do voo livre é falar necessariamente do indivíduo. E do indivíduo não há como falar das estruturas nervosas e, principalmente, falar dessa máquina fantástica que é o nosso cérebro. Um cérebro que vem evoluindo há milênios, há centenas e milhões de anos. O cérebro animal vem evoluindo até chegar nessa máquina perfeita que representa o nosso cérebro humano. Correto, a vela foi feita, o equipamento foi feito para voar. A questão é para onde? Se ela está em um vale, um pasto enorme, ele pode cristalizar até amanhã de manhã. Porque ele vai e a vela vai pousar ele. Mas se ele tiver uma vegetação, se ele tiver rocha, se ele tiver qualquer outro obstáculo pela frente, ao cristalizar ele corre o risco de... Eu sempre trago esse exemplo, porque para mim é um exemplo, assim, é clássico da ação amigdalar. Quando o piloto, no sertão, decolou, tomou uma pra cima, elevador, igual a vela que o Ari falou aí, entubou que o Rui voou. Quando chegou na nuvem, ele já tinha tido a instrução de que não entuba, que é muito perigoso. Quando ele entrou na nuvem, ele desesperou. Se você não sabe o que faz, faz o quê? E ele jogou reserva 2.400, dentro da nuvem. Pensa no passeio. Croizão, de quadrado. Light. E o resgate embaixo, se fosse o Dior, ainda bem. Mas o resgate embaixo, xingando até a terceira geração. Ô, miséria, como é que você fala? E lá, boiando. E o ventão, ô, tome, 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 tome. Mas é o que ele tinha. A informação que ele tinha registrado, na memória amigdalar, era de que, não entuba que é perigoso, mas ele não entubou, ele foi entubado. Certo? Porque ele não estava voando, ele estava sendo voado. E a primeira coisa, está em desespero, está em perigo. Qual o perigo? O Kant bate muito nessa tecla da comunicação, não é? Perigo, perigo para quem? Podia não ser perigo para outras pessoas, mas para ele era o máximo. Porque era uma experiência mais rádio que ele tinha. Percebido até então. Se colocado até então. E já foi. Grande passeio. Né? Deu tempo aí para pensar, e para desenvolver fobia. Porque a 2,4 cento, você fazia um passeio de reserva, você desenvolve pânico, fobia, todas as crenças, eu nunca mais vou pousar, meu instrutor, aquela miséria. E aí, e vai embora. Quando pousa, se não tiver tido um ataque cardíaco ou mais, não é? Então, perceba, que informações de qualidade, sempre vai gerar para o indivíduo, a capacidade de nutrir a sua segurança. E não é só informação de qualidade, é informação precisa. Precisa. Sabe quanto tempo leva para o indivíduo apagar? Independente da força G, tá? Digo assim, no Jesus, a gente já experimentou, segundo o Raul Rodrigues, ele já experimentou uma força G de 6, e que ele disse que a sensação era a mesma, que ele via no Jesus, o horizonte fazendo esse movimento, fechando, cadê o novo? não é? Não é? Não é? Não é? Então, uma força G de 6, vamos colocar aí uma espiral nível 3, por mais de algumas voltas, o indivíduo pode apagar. Mas o indivíduo pode apagar só no espiral nível 3? Não, ele pode apagar antes. Porque não é só calculada a força G, é calculada a força G, o estado emocional do indivíduo, e a percepção que ele tem, do que ele tem que fazer. Graças a Deus, estão aí. Ah, galera, e aí? Grande Giba. Show de bola. Curti demais sua palestra, sensacional. Obrigado. A gente não tinha abordado essa questão, mas a gente trabalhou aquela vez na live, a questão do medo, né? Sim. E cara, sempre fica essa dúvida nas pessoas que voam, como é que a gente faz para perder o medo? O medo, ó, o medo sempre está, o medo sempre está escondendo, algo desconhecido. Então, quanto mais você se apropria do objeto que você deseja dominar, no caso, o voo, menos medo disfuncional você vai ter. Por quê? Porque emanar adrenalina é natural no indivíduo, é muito perigoso quando o piloto perde o medo. Ele está fadado a um risco iminente. Então, o que as pessoas trabalham como natural é o respeito aos seus limites, que seria o medo natural, né? O medo disfuncional é o processo do pânico, da fobia, que pode acontecer por total falta de controle e conhecimento daquele estímulo que você está se colocando no exercício. Entendi. E com relação às pessoas que sofreram algum pequeno trauma, não vou nem falar de grandes traumas. Suponha, uma pessoa torceu um pé num pouso, tomou uma fechada na boca da rampa, ficou na boca da rampa, para superar isso, tem como trabalhar sozinho, é melhor procurar uma ajuda, como é que funciona? Se ele não consegue elaborar esse processo e isso passa a ter qualquer interferência no seu voar, é importante ele procurar um profissional. Lembrando que não existe pequeno nem grande trauma. O pequeno e grande trauma só existe para quem está olhando de fora, que faz a comparação de quem tomou uma orelhada para quem tomou um colapso assimétrico, para quem entrou em giro e foi quase até o chão. Mas para quem está lá dentro, vivendo aquela realidade da orelhada, do assimétrico e de quem foi até o chão, muitas vezes a intensidade para aquele indivíduo foi a mesma. Então, a gente não faz comparação, na verdade, internamente, de quem, do que é maior. É como dor. Não há como mensurar dor. Eu não tenho como comparar a minha dor com a dor do outro, porque quem sente é o outro e quem sente é meu. Então, o que é meu, eu comparo com o que eu senti. Eu posso comparar um trauma meu com um anterior que eu tive. Um colapso que eu tive, A, com um colapso que eu tive, B. E determinar, ó, esse foi mais forte do que o anterior. Mas com o do outro, não há como. E sempre, se esse processo começar a interferir no meu voo, procure um profissional, procure alguém cabalitado para poder cuidar desse processo. Sim, sim, sim. Legal, Giba. Obrigado. Valeu, meu querido. É um prazer estar aqui com você. Show de bola. Estamos juntos. Valeu. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Moraes. Sou piloto de parapente desde 1991. Sou instrutor de parapente. Tenho como única atividade comercial com o parapente desde 1991. Muitos daqui me conhecem de longa data. Eu tenho uma escola aqui em Atibaia e hoje eu tenho um direcionamento, vamos dizer assim, a modalidade do hike and fly, andar e voar. Isso veio de um gosto que eu sempre tive, de subir montanha, de subir montanha, caminhando, né? E por que não descer voando, né? Então, juntar essas duas coisas foi perfeito. E o hike and fly é uma coisa que não é, apesar de muitos acharem que é uma modalidade nova, não é uma modalidade nova, porque o parapente de fato nasceu como o hike and fly, né? Como vocês bem viram na palestra do Ari, no início do esporte, as pessoas subiam com o seu parapente na montanha e desciam voando. Com a evolução do esporte, a procura cada vez maior por performance, e performance significava ter mais células, mais células, mais materiais, mais materiais, mais peso, e o esporte foi, e o parapente foi um pouco se distanciando de você conseguir fazer isso com ele, porque as mochilas começaram a ficar cada vez mais pesadas. A gente ainda tinha um material de parapente bastante pesado, né? O início do parapente, quem é bastante antigo do voo, lembra que a gente chegou a ter tecidos de 56 gramas por metro quadrado, né? Hoje a gente já tem um tecido sendo testado com 13 gramas por metro quadrado, com uma resistência à porosidade, uma resistência mecânica superior a esse tecido anterior de 56 gramas, né? Hoje um dos mais usados que a gente tem são os de 27 gramas por metro quadrado. O Exalpes foi a prova que mais é... mais significativa para o parapente até hoje em termos de mídia. Isso eles têm como medir isso através de mídias sociais e aquela coisa toda. Os últimos Exalpes estão sendo muito, muito, muito vistos, inclusive por pessoas que não têm absolutamente nada a ver com voo. Quem aqui anda de bicicleta, ou jogador de bicicleta, ou mesmo quem não anda de bicicleta, já ouviu falar de uma prova de bicicleta que se chama Tour de France, Giro de Itália, Volta da Espanha. Essas provas hoje elas têm uma visibilidade na Europa em alguns países superior à Copa do Mundo de Futebol. E o que aconteceu foi que as pessoas começaram a assistir a essas provas não pelo esporte e ciclismo em si, mas por onde essas provas passavam, pelas cidades que a prova passa, por toda a beleza que tem, toda a beleza plástica de você assistir uma prova como essa. E hoje, inclusive, para uma cidade ter o Tour de France, que é a maior prova de ciclismo do mundo, que atravessa a França toda de bicicleta, para que uma etapa do Tour de France passe por uma determinada cidade, ela paga e paga muito caro, porque o retorno depois com turismo e tudo mais é muito grande. porque eles perceberam que muita gente que não tinha absolutamente nada a ver com bicicleta assistia a aquelas provas e acabavam indo para aquela cidade por esse motivo. Isso começou a acontecer, é embrionário ainda, mas começou a acontecer com o Ex-Alpes. Muita gente começou a assistir, claro que as montanhas que a gente frequenta são lugares incríveis, lugares maravilhosos, né? Às vezes, a gente até, de tanto visitar, perde a noção do quão incrível são aqueles lugares. mas você coloca aquilo na TV, você coloca aquilo para as pessoas que não têm esse costume de ir para aquelas montanhas, aquilo chama muita atenção, aquilo é tudo muito bonito. E essa prova começou a mostrar esses ambientes para as pessoas. Então, é uma prova que tem uma quantidade reduzida de atletas, porque é uma prova ainda muito exigente fisicamente, muito exigente tecnicamente e com a possibilidade de um acidente um pouco grande, porque você não tem uma rampa definida, você não tem um pouso definido, você não tem uma prova definida, o sujeito simplesmente vai atravessar a Europa de ponta a ponta, andando e voando, decolando de onde ele quiser e pousando aonde der. De duplo, tá? Aqui a gente tem um duplo, aqui eu tenho a vela, as duas seletes, separadores, os dois capacetes e variômetro. Aqui comigo tem seis quilos e trezentos gramas e aí você vai perguntar e o paraquedas e reserva, né? Hoje tem essa tecnologia que é uma mochila que, no caso, o passageiro vai subir a montanha e isso é para aquele casal que a mulher voa, hoje, né? Que a mulher voa e o cara não voa, já tem isso, ou que o cara voa e a mulher não voa, a gente tem bastante dessa configuração aqui em Antibaya, a gente tem muito na Europa, com dois alpinistas que às vezes um voa, o outro não, para eles descerem da montanha, né? E é uma mochila que depois você consegue, você tira simplesmente essa capa de proteção e aqui é o paraquedas e reserva. É uma relação diferente que a gente tem com a natureza, né? A gente está ali, complementa o voo, né? Eu acho que só voar às vezes fica um pouco pobre quando a gente faz tudo. Isso é a minha opinião, tá? Então, quando eu comecei a fazer o Hiking Fly, eu já tinha feito o Caminho de São Tiago duas vezes, fiz o Caminho do Francês, o Caminho do Norte e eu tinha uma vontade, que era uma piração, uma doideira da cabeça aí, né? Essas coisas que a gente inventa, que era fazer uma peregrinação. Na verdade, eu queria fazer o Caminho de São Tiago do Norte, né? Que é o Caminho pela costa, que vai pela, enfim, pela costa ali, né? da Espanha e eu queria levar o Parapente, Porque tem muita montanha, foi, poxa, dá pra ir andando e descer voando. E depois a gente vai mostrar que os equipamentos também que a gente precisa pro Hiking Fly, basicamente, o que a gente precisa pro Hiking Fly a gente precisa pra uma peregrinação ou pra uma tripe de bivac, que é o que a gente tem feito bastante, como o Edu falou, a Mantiqueira agora é a nossa paixão, a gente vive lá e é incrível porque a gente voa de lugares assim que você não consegue chegar de carro, né? Bom, pra vocês terem uma ideia, um duplo normal tem um peso médio hoje entre 8,5kg e 10kg a vela, né? Esse duplo tem 3,2kg e o equipamento completo 9,2kg Esse é o sem intradorso, né? Aquela vela que tá lá que vocês estão vendo, esse é um sem intradorso puro, né? Eu abri ele aqui também a pedido do Silvinho que queria ali que eu mostrasse pra todo mundo o nosso Silvuca e aqui a gente tem toda a tecnologia que existe hoje das velas light, né? Esse é construído com tecido de 32g do board attack e 27g no restante e você tem o tirantes já também com aqueles loop lights, né? Que são aquela linha que substitui os mosquetinhos pra quem tá acostumado, né? Com os dupleiros comuns aí como a gente tem bastante aqui ver um tirante de duplo e ver esse tirante, né? É absurdamente mais reduzido de peso quem tá acostumado também com os separadores, né? As barras de duplo é pra vocês terem uma ideia é um separador normal de duplo tem um peso médio de 700g esse separador de duplo tem 60g o par e esse separador de duplo resiste a 3500kg o teste de ruptura né? Essa é a selete de piloto, né? Que é uma selete que pesa 180g e aí você em cima dessa selete só pra vocês verem como funciona é em cima da selete você vai colocar o que o passageiro levou, né? Que é o paraquedas de emergência esse paraquedas de emergência é um paraquedas de emergência light também é um paraquedas de 2kg e 200g então você não tem a falta de nenhum equipamento você tem o paraquedas de emergência você tem é tudo que tem um duplo normal com toda a segurança normal todo o equipamento é certificado inclusive a vela obviamente esse é um parapente que vai de 120 a 190kg jovens é o seguinte começou agora um bate-papo na realidade eu já filmei um pedaço estou vindo aqui para fazer a abertura dele é um outro formato um bate-papo ali entre o Dió Dioclésio que foi resgate ali dos recordistas no sertão e também está o Sivuca está aí na E.A. e o presidente da BP e eles estão batendo papo ali fazendo umas perguntas eu vou trazer um trecho dessa situação toda eu vou trazer um trecho dessa situação toda para você acompanhar e aí eu volto depois tá bom assiste aí a gente decolava e jogava essas sementes em gel que era um projeto de reforestamento foi muito legal assim de fazer parte disso e tal todo mundo bastante integrado isso aconteceu em Patu agora que eu estive no sertão eu fiz aquela travessia do exército então exatamente em Patu tinha um pessoal na rampa com sementes e eles distribuíram as sementes entre os pilotos para a gente fazer a semelhança aliás aliás eles foram em Quixadá e eu joguei a semente voando lá no lugar e ele estava com a semente e ele falou não vai vamos embora as vezes fica uma ideia também para as pessoas que tem rampas as vezes cidade pequena e as vezes você não consegue muito apoio para campeonato de voo porque o campeonato de voo ou qualquer competição as pessoas decolam e vão embora é muito complicado você levar público as vezes até para patrocínio e se você consegue envolver a cidade se envolve as vezes é uma forma de você envolver a cidade e movimentar e virar um foco para para aquilo mas você é um cara que pelo menos para eu quando conheci você era um cara referência como é que foi essa referência em resgate como é que foi essa revolução você chegou para voar mas daí como é que você entrou e virou um cara especialista em resgate em expedições eu comecei na ASA então eu estava ali para voar e tinha pouco dinheiro e a forma que eu encontrei foi para pagar a inscrição eu fazia o resgate da competição então eu oferecia eu decolo na frente eu era o como me colocou eu era a oferenda eu era a oferenda do evento decolava na frente fazia de tudo para não pousar na frente para não atrasar o resgate pelo menos para pousar atrás da montanha para entrar no carro e fazer o resgate e diga-se de passagem o resgate é uma boa porta de entrada para quem está começando no esporte foi através do resgate onde fazer muito resgate com quem hoje é referência no mundo que iam escutando aprendi então é bastante interessante isso é uma energia muito boa e aí foi fazendo esses resgates era na época uma competição pelo X-Ceará que voltou a ter até semana que vem que fui aprendendo ganhando a técnica e aí fazer resgates no sertão que é bem difícil uma época onde você não tinha GPS onde você voava no mapa onde tinha gente que foi campeão brasileiro que não tinha GPS porque voava como queria chegar assim eu posei aqui é verdade eu fui no sertão que eu fui no mapa eu tinha com o mar com o véu volta da perna aí eu só tem esposa e ficava ficava aqui então abria assim aqui ponta mapa aqui não tinha GPS e aí a gente fazia resgates com o mapa com o rádio que não pegava e era bem difícil então foi um processo de evolução depois começou a chegar os primeiros GPS era um GPS que você tinha que ser sócio da Railvac ele comia as filhas de todo mundo e aí eu logo achei um jeito de ligar o GPS no painel do carro para poder vir com a manteria e aí fui me especializando e foi um pulo para ir fazer as competições para coordenar resgates das competições que também graças ao trabalho da gente hoje no Brasil de ter referência em competições em organização de competições principalmente nesse receptivo de resgates tudo aquilo que tem no mundo hoje foi fruto daquilo que a gente fazia aqui com as ferramentas que a gente tinha e sim um trabalho de quem duas mentes pensaram de mundo afora desenvolveram programas para melhorar esse serviço mas foi do esforço da gente e da demanda que a gente criou o que a Flymaster tem hoje como rastreamento nada mais foi do português que coitinha no saco e a gente trocou a informação três anos para poder produzir então foi um processo de construção que teve como porta de entrada o resgate depois dos eventos esportivos que também me fez essa interação de voar mais rápido de voar melhor de otimizar esse espaço e aí quando eu digo a convivência a convivência cresce ontem o Ari hoje o Ari falou aqui do Caio o Caio nada mais é um dos melhores pilotos do Brasil e ele é um dos melhores pilotos porque voa bastante mas também porque convive com quem é bom e essa é uma dica importante para isso é você sempre procurar estar perto seja fazendo resgate ou ajudando na competição tá legal o Diogo mas para mim o que que você como que você você vê essa questão hoje por exemplo da evolução do piloto porque você é um cara que passou teve essa oportunidade de circular em várias frentes seja acompanhando equipes seja fazendo pesquisar mas como que você vê essa evolução do piloto como que você sugere essa como que você vê que é uma evolução natural e produtiva dos caras que você viu que você viu saírem de pilotos iniciantes e tal e se transformarem em recordistas todos eles não queimaram a etapa se o CECEL é hoje uma referência do mundo e agora há pouco tem um grupo que faz receptivo turístico no nordeste faz em todo o Brasil chama Flywave Andy e o Andy fazia era um sonho do Andy ter o CECEL porque ele sabe que ali tem uma pedra a ser lapidada ele é realmente CECEL que tem uma dificuldade de passar conhecimento mas conviver com ele é ter conhecimento mas ele não queimou a etapa eu vi o CECEL ir voar em Valadares eu vi o CECEL ralar voando em Araxá eu vi o CECEL ir a Jaraguá eu vi o CECEL ir para o nordeste com o rabinho no meio das pernas para depois ser o que é hoje e da mesma forma ele e outros também foram igual que beberam da água de todos esses lugares no processo de evolução da mesma forma a gente tem que fazer com equipamento a gente tem que estar voando mais equipamento e não esperando que o equipamento faça o que voar mais eu vi todos eles fizeram esse processo todos eles acompanharam foram dessa forma e eu que vim da ASA eu também eu estive olhando para trás hoje eu vi que eu tive muita maturidade de estar voando há muito tempo de estar convivendo com muita gente de estar conversando com quem estava num nível muito diferente mas eu sabia das minhas limitações e eu fui voar meu Helios voei meu Primos voei meu Helios veio o Cinege voei o Lotus saí voando passo a passo tanto mais rápido do que do que quem já estava ali porque já dominava a aerologia já dominava as questões referentes à meteorologia tinha o conhecimento do contato mas tinha a humildade de dizer eu sei meu lugar é meu tempo e vai acontecer e foi assim que aconteceu eu fui acho que se não o primeiro mas o segundo a quatrocentos quilômetros com a vela C e olha nunca fui piloto sempre fui o resgate mas estava ali tendo a humildade de crescer então isso aí é bem importante esse processo e acredito que ninguém quer ver isso já vi várias clínicas que ele sempre coloca essa coisa da questão da humildade que a gente tem que enquanto formação formar pessoas mesmo formar gente que reconheça seus limites que muito foi dito hoje é nesse sentido a gente estava falando lá fora e eu perguntei para o John porque muitos pilotos conforme estão se desenvolvendo no esporte tem essa coisa do cross e às vezes olha o nordeste como uma coisa impossível ou se sente inseguro não encontra aqui uma forma de se capacitar a gente falou uma oportunidade é isso você resgate apesar de você ser piloto você não pode falar eu não tenho braço para voar no nordeste montou uma barca vai de resgate da barca e não precisa voar e vai ser um aprendizado muito maior do que ficar vendo de longe ou sonhando com uma coisa que o nordeste é muito forte você tem que estar lá para sentir porque não é só a condição do voo é toda uma energia do lugar que te traz aprendizado de todas as formas de ano o que segundo pode complementar mas o que faz muita gente voltar e as pessoas ficam viciadas eu estava conversando com um agora que foi picado pelo mosquito do sertão é o que faz você voltar não é só o voo são as pessoas é viver o voo é você acho que os melhores coaches que eu tive e os melhores psicólogos da vida que eu tive foram as pessoas mais simples que eu encontrei por ali eu com 17, 18 anos eu lembro de uma passagem eu posei às 3 da tarde ali junto de Madalena por trás de uma serra num motor posei no curral do cara que era o único espaço que tinha eu posei eu caí lá de fato eu caí não sei como estava lá e o senhorzinho veio me receber muito velho e quer que o senhor está aqui só os meus filhos todos estão no Rio de São Paulo aí eu conheço o Rio tu me fala como é que é lá e a gente foi conversar e ele assim a pureza do sentimento que estava não tinha energia a estrada que chegava lá era muito ruim só foram vir buscar às 8 da noite aquela galinha de metal que tinha em cima da geladeira os dois ovos que tinha lá quando eu vir estavam no meu prato ele fez pra gente comer e era o feijão que tinha ali meio dia que eu tenho certeza que à noite eu só ia comer no primeiro ano do dia ele se viu na mesa pra gente e foi assim de uma aprendizada de uma riqueza que eu tenho certeza que é isso que move essas pessoas a vontade eu sinto que você está coberto de razão porque o que faz a gente ir pro sertão não é o voo eu uso o voo como desculpa pra ir pro sertão agora eu passei por uma experiência também fantástica que foi alimentar as cabras do tiozinho que eu pusei numa fazenda e aí ele tinha várias cabras e aí ele chegou com um balde de leite e eu olhei e falei e esse outro onde é que você vai com esse balde de leite eu vou alimentar as cabras quer me ajudar é sorte que você me mandou o seu louro eu queria dizer que ia lavar a vaga mas eu queria lavar a vaga e aí eu me ajudei ali eu alimentei a cabra nunca me ajudei eu nem ia explicar a cabra que não é uma beira umas cabrinhas pequenininhas fantástico então você se aproximar dessas pessoas que estão lá no sertão é uma coisa da terra é uma coisa da nossa terra então o voo é uma desculpa porque não nem fizemos voos tão incríveis assim mas as pessoas se tornam isso porque lá é tão difícil tem competição a gente lá se soma disputa a gente briga o povo tem crinqueiro como em todo lugar mas eles se somam na dificuldade a dificuldade é tão grande que quando chega alguém de fora eles querem mostrar que eles são acolhedores que a gente se soma isso é bem bacana isso faz muita gente voltar e é interessante quando você recebe o primeiro grupo de estrangeiros e olha que o Ari certa vez mandou pra gente lá um conjunto de três japoneses que passaram acho que foi 20 foi 30 dias comigo entre Patu e Kishadá e os caras voavam pouco mas fizeram de tudo no sertão e tinha um deles que era chinês e chinês o que é fama é fato o cara só comeu o que não quis aparecer na frente dele e o que tinha ele fritou estou aqui com o Dioplessio uma mensagem para o pessoal que é inscrito no canal que está começando no parapente ou gente que já voa há muito tempo eu vi que você deixou algumas mensagens aqui mas o que a gente pode deixar de esperança para esse pessoal no sentido do futuro do esporte a gente vive um momento muito interessante no esporte um voo livre graças ao desenvolvimento das técnicas graças a atividades como essa de palestra de ensinamento graças ao desenvolvimento dos materiais a gente tem um voo hoje muito mais seguro do que foi há anos atrás então a mensagem que eu deixo é uma mensagem de confiança de que o caminho que está sendo tomado tem sido o caminho certo de que quem investe em conhecimento quem investe em uma boa instrução quem tem investido no processo de evolução ele vai se dar bem e que não queime esses processos que você participe de todo esse processo evolutivo quando digo evolução é evolução no usar do equipamento comece do básico faça passo a passo não dê passo maior do que aquilo que você deve fazer não é o equipamento que vai fazer você voar mais é você que vai voar mais do que o equipamento e vai fazer você procurar um equipamento melhor são locais novos que vai fazer você evoluir procure se juntar com pessoas que já tem um passo a frente que já tem um voo melhor para somar com eles então é um conjunto a gente funciona com uma engrenagem uma harmonia a natureza ela tem muitos anos para se ensinar é desse jeito que ela faz é desse jeito que a atmosfera se organiza é desse jeito que a gente tem que se organizar perfeito muito obrigado 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 vai reserva tchau 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 tchau